Fala galera, eu sou o Theo, a trazer mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui para fazer uma série De carros, quem conhece a Relâmpago Maquim, quem conhece o É, o Jetstone, tem outros personagens Então, eu quero, então eu vou fazer uma série, tem alguns personagens que eu não tenho Dos carros, tem alguns que eu tenho, alguns que eu não tenho Mas é isso galera, finge que são, mas eu vou falar o nome, tá Então é isso Então é isso, deixa o seu like, se inscreve-se sim, que essa série é muito legal Agora bora para o vídeo Velocidade, velocidade, eu sou a velocidade Eu sou a velocidade, que nem um café Um café, um café, um lanchinho até que é bom Não, 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 me concentra Velocidade Eu sou um rápido, um máscara, um veloz Eu sou um relâmpago Pum, 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 pum O relâmpago, tá pronto Pum, turururum Tô sim O relâmpago tá pronto Tô, 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 tô Se quiser uma pergunta, né, por favor, me responda Peraí, a gente já chegou Hum, interessante Tá bom Vou ficar aqui esperando a minha parte até aplaudir mais ainda Tá bom, vou começar a corrida Vamos lá Gente, se prepara, hein Vou lá na corrida Vídeo, se prepara Caramba, são muitos Eu sempre ganho todas E agora tem um cara que chama relâmpago Porque ele é muito rápido Duvido que ele é mais rápido que eu Eu duvido que ele consegue ultrapassar Se ele for um relâmpago mesmo, que é muito rápido E sim, ele é um grande relâmpago Mas eu duvido que ele vai me passar Eu ganho todas as, todas as corridas E eu vou ganhar mais uma copa pistão Tá bom Agora eu vou passar tudo Obrigado Mas o quê? Uh, você é de prata, hein Obrigado Mas eu não gosto de você vai correr Aham Ele é muito rápido Por isso o nome desse é uma relâmpago Ué, tá todo mundo indo pra frente Você não vai me traçar Por isso o nome desse é uma relâmpago Eu não vou deixar Ué, tá todo mundo Ué, tá tudo Ué Ah, que droga Vem cá pra trás Vem cá pra trás Otário Ei Muito bem Estamos aqui pra nova Copa Pistão Não é mesmo? Aham, tem os novos carros aqui Agora nós precisamos ver quem é o melhor Sim, primeiro colocado Quem tá Que tá Que tá 30 anos correndo Ganhou Que ganhou 4 Ganhou 7 Copas Pistões É muita coisa Uhum O nome dele é 40 O nome dele é super azul O nome dele na verdade é azul O nome dele é super azul Por causa que ele é muito rápido E ele ganha 7 Copas Pistões Agora o último Que tá fazendo mais coisa Ele ganhou só 2 Copas Pistões Uhum É muito pouco Mas Tem um Chegava em 2º lugar Mas eu pensei que ela chegou a mudar Só tem 2 Copas Pistões Mas o que ele não esperava Um novo carro mais rápido do mundo Que chegou Um relâmpago Olha, ninguém esperava isso Mas com certeza ele vai ganhar Muita chance E tal E tem 456 pessoas Já torcendo pra ele Ele ainda não ganhou nenhuma Copa Pistão Ele conseguiu fazer um rec De maior rápido do mundo Esse melhor rápido do mundo Foi ele Foi na competição de corrida Ele bateu um monte de record E ele virou o nome de relâmpago Porque ele foi muito rápido Então Eu acho que ele vai ganhar E quem será que vai ganhar? Será que o McQueen vai conseguir ganhar? Ele é muito rápido Então Ele pode ir ter uma chance de ganhar A Copa Pistão É isso aí Ah, é? Quer saber? Mas o que? Eles estão chegando na linha enxergada Passaram a primeira volta Duas horas depois Eles estão chegando Estão chegando E quem será que vai ganhar? E Fum Empate Depois dessas duas horas Foi empate, vilane Isso foi muito fera Agora Agora Amanhã Vai ter uma grande jornada Com eles Quer dizer Quer dizer Depois de amanhã Não tem uma coisa Vai ter